Para cometer o pecado contra a castidade eu não preciso ter nada, ele está grudado no meu corpo, desde o meu pensamento, que nós vamos meditar amanhã de tarde, até os órgãos genitais, quando marcados com o carimbo encardido do pecado, a sexualidade. O catecismo afirma, e diga-se de passagem, a maior parte dos textos sobre sexualidade, que eu tive a graça de meditar nesse livro, Sede Fecundos, foram tirados desse capítulo do catecismo. Toda a teologia da sexualidade, o lado bonito da sexualidade que eu abordo aqui, em várias páginas, que graças a Deus, tem levado muita gente a aproximar-se mais e mais de Deus. Há poucos dias mesmo eu ouvi um casal me dizendo assim, olha Padre Léo, eu queria muito agradecer ao senhor pelo livro Sede Fecundos, porque como a gente sempre gostou muito de sexo, e a mulher dele casou com ele, ela era virgem, e não é uma pessoa idosa não, é gente nova. Então não é só um costume antigo não, e também para mostrar que são gente séria. Então, como a gente gosta muito de sexo, o sexo nos faz muito bem, eu sou perdidamente apaixonado na minha mulher, ela é perdidamente apaixonada por mim, diante de mim ela acha todo homem feio, eu já achei meio exagerado, porque ele também não era, é um homem bem arrumado, entendeu? Um jeitado, ao menos sabe cortar a unha, já é um grande sinal. Aliás, o homem você conhece pela unha, eu já falei isso várias vezes.